Para vereador, é Charles Ebert, 65, 1, 2, 3 Chegou, chegou com humildade, conquistando o Maceió Charles Ebert tá com a gente, nosso povo não tá só É o cara do esporte, ele vem pra trabalhar O homem tá preparado e todo mundo vai votar É 65, 1, 2, 3, pegou, pegou pressão É 65, 1, 2, 3, pegou, pegou pressão É 65, 1, 2, 3, pegou, pegou pressão É 65, 1, 2, 3, é Charles Ebert, meu povo É 65, 1, 2, 3, pegou, pegou pressão É 65, 1, 2, 3, pegou, pegou pressão É 65, 1, 2, 3, pegou, pegou pressão É 65, 1, 2, 3, é Charles Ebert, meu povo Agora é Charles Ebert, o cara é bom, é competente Eu tô com o Charles Ebert, que tá colado com a gente É o cara do esporte, ele vem pra trabalhar O homem é preparado e todo mundo vai voltar É 65, 1, 2, 3, pegou, pegou pressão É 65, 1, 2, 3, pegou, pegou pressão É 65, 1, 2, 3, pegou, pegou pressão É 65, 1, 2, 3, é Charles Ebert, meu povão É 65, 1, 2, 3, pegou, pegou pressão É 65, 1, 2, 3, pegou, pegou pressão É 65, 1, 2, 3, pegou, pegou pressão É 65, 1, 2, 3, é Charles Ebert, meu povão 65, 1, 2, 3, é Charles Ebert